Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, nesse vídeo eu vou ensinar a você como você tá ganhando o baú rosa Se você já ganhou esse baú, você não vai ganhar o baú, mas vai tá ganhando a conquista para tá ajudando o time que você votou No caso, o time que você escolheu, se o time que você escolheu é esse daqui, você ganha a conquista para ajudar o seu time Depois, tá bom? Ganhando ponto Se você não ganhou o item, então você pode tá ganhando o item, beleza? E também, galera, eu estou fazendo esses vídeos para tá ajudando você Porque tem muita gente que acaba não tendo um PC ou um celular muito bom E aí, tem diversos jogos que você pode tá ganhando, né? O item Então, eu vou tá ensinando aí como você tá ganhando cada um deles, beleza? O mapa está na descrição, você vai começar aqui Aqui você vai tá escolhendo a primeira opção aqui, beleza? Depois você vai clicar aqui, ó, na letra 1, no número 1 Ou aqui mesmo, pra você tá equipando aqui o ski Agora, galera, você vai ter que subir lá em cima, beleza? Pra você ir fazer a missão Pra você ganhar, galera, esse item, né? Ou a conquista do item, se você já ganhou o item Você precisa fazer mil pontos Então, você tem que subir lá pra cima Pra gente tá utilizando aí, galera A pista maior que tem aqui Pra você tá fazendo esses pontos E estar adquirindo o item, beleza? Então, é só você subir aqui pra cima Não precisa fazer o mesmo caminho que eu fizer, tá, galera? Pode ser qualquer um lugar Você só precisa chegar no mesmo lugar que eu Você pode ir por lá, você pode ir por aqui Não tem problema O negócio é que você tem que chegar Aqui em cima, onde tá a mega pista, beleza? Se você quiser seguir o mesmo caminho que eu De boa Agora que eu tô com o microfone, né, galera? Fica muito, mas muito simples Estar gravando o vídeo aí, né? Infelizmente, o microfone que eu tinha Acabou quebrando, né? Começou a ficar com mau contato E acabou não funcionando mais Mas agora tá de boa, beleza? Então, já chegou o novo microfone Então, é possível que o áudio esteja um pouco diferente Eu creio que esteja melhor, né? Por mais que seja o mesmo microfone Eu estou falando, né, galera? Porque eu não quero acelerar o vídeo Quero mostrar aqui pra vocês Como vocês podem ir lá Porque é um vídeo de 2, 3 minutos E eu sempre que acelerava o vídeo Eu via muita gente reclamando Então, eu não vou acelerar os vídeos A não ser se tiver que esperar, né? Alguma coisa aí de boa Então, aí você tem que chegar aqui, né, galera? Onde eu estou vindo aqui E você vai estar indo na mega pista Na mega rampa, no caso Que é aqui, ó Então, é só você vir pra cá Onde eu estiver vindo, né? Aqui, ó Aqui é a mega rampa Não é essa conquista Você vai ter que vir aqui, tá bom? Vim perto Aqui, galera, você vai ter que fazer 2 comandos Muito simples mesmo, tá, galera? Que é a letra o quê? A letra A e a letra D Quanto mais você apertar, galera Mais pontos você vai adquirir Eu recomendo você chegar até 50 Que é um número exato Que você vai poder ganhar os itens de boa 60 aqui tá de boa, tá vendo? Aí você vai estar ganhando aqui os pontos Se os pontos que você chegar for a mil Você vai estar adquirindo aí a conquista Eu cheguei a mil, né? E como vocês podem ver aqui, ó Vou estar ganhando a conquista Tá vendo? Ganhei a conquista Essa é a conquista do item Se você já ganhou o item Você não vai ganhar o item Mas vai ganhar a conquista Pra estar ajudando a equipe que você votou Se essa é a equipe que você votou Então tá de boa Se você não ganhou o item Você vai estar ganhando o item agora Beleza? Então é isso aí, galera Ficando por aqui O mapa está na descrição Então já vai deixando aquele like Se inscreve no canal E nós vemos no próximo vídeo